A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? E o que ele falou nós temos, mas, eles conhecem, mas tudo isso. O que é isso? Música Música Ainda nunca. luta é uma nova catalogação se apresentou que não deixe baile a mesma que tivinhamos nada a ver mar isso Nas mad игрão O que diabos essas não veio? Gravão What is this? Três meses de ăn e Luddy Há uns de todos os r 사무실os Ar saber a menina Nós amamos de a menina Quando se ovumém me oceans Você cùng calves que ajude Eu o as apóstolos Isso aqui foi uma palestra Por favor�o Nós vamos entrar Cuidado Campagarela E aí Quando campeão Vamos entrar Porque Google Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que vocês acham com essa coisa? Como eles estão analisados? Se você quisesse aqui o友 Crazybefore? Que se você assista nos seus amigos? Como eles não se acham com essa coisa... Bota eles ainda acham em пальinho... Não que fariam a gente! E você cai em como ele... Você nãoüdia? Porque você não sabia o que você não sabia sobre isso. Você vai ser vicepresidente. Vicepresidente Vicepresidente, vicepresidente da manhã. Você não sabe o hei que é vicepresidente da Kan saturation dele na escola sua posição, na tarde dia na menina de defesa ama ama a a a a a a . . . Não Wiimodo dizem que você vai vir! Não Wiimodo dizem que está aqui em causa desse mundo! Deixe-die e ative o namorado de mim! Não加入 esse produtoarem Edition dela expectation? Comido emigne de 16 dias! Nós vamos daremos no trabalho da legenda! Nós vamos dominar dela! Nós vamos ai entrar ondeZe respiració丸 né? Isso tá mal certo! e aí e aí é é e aí Organiza Organiza World of the Poco Day And I am going to I am going to I am going to I am going to Use it in a sense To make a sincere day World of the Poco Day And what we are going to do We are going to build value addition Do you know what we call value addition Value addition means If you add Value you get more That is what you get to do We are going to show something We are going to show some quality We are going to show you We are going to show you Of our community We are going to show you Let them show you They're going to show you A karenha MUCHI batalha . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí Hã? Piggy Geri O Chris é um suzito Chega em cima Faz em cima I would've said, Before you get a招 incredible Právida em casa Falei the thing Yup Peggy Parrot isti Quega em cima I extremLeal C Tensor Amém.